Música Oi meus amores Como vocês viram aí né Comecei a fazer um pouquinho de brigadeiro Uma produçãozinha Nem mostrei pra vocês porque eu tava gravando outro vídeo E se eu encher meu celular de vídeo Não vai dar pra me salvar quando eu for editar Mas enfim Terminei agora de fazer uns docinhos aqui Vou até tirar essa touca Esse avental E gente eu faço tudo de touca De avental tudo certinho bonitinho Porque aí quando eu vou sair pra rua Eu não preciso sair de cabelo todo preso Ou de touca Porque quando eu faço eu já faço de touca tudo bonitinho Como vai nos blister Não tem como cair nada sabe Fica muito bem embaladinho E enfim Terminei de fazer aqui minha produçãozinha Vou fazer uma produção pequena dessa vez Porque gente Os meus blister acabou E também amanhã eu vou pra um lugar diferente Que eu não costumo ir né Amanhã é sábado E eu vou pra um lugar onde tem feira Vou vender por lá E aí eu quis fazer uma produção razoável mesmo Só pra mim não ficar sem vender essa semana né Porque eu não fui essa semana E como vocês sabem Eu vou uma vez por semana Então eu vou ou sexta ou sábado Amanhã é sábado E eu vou amanhã É dia de feira Fazer tudo mais cedo E aí eu vou com uma pequena quantidade Pra mim conseguir vender né gente Pra mim não voltar pra casa chorando Mas enfim Se você é novo por aqui Se inscreve no canal tá bom Vem fazer parte da família Eu posto vários tipos de vídeo Eu posto vlogs Rotina Vendas de rua Receitinhas E várias outras coisas Então se inscreve no canal E é isso amores Vou mostrar pra vocês aqui Os docinhos que eu fiz Fiz poucas unidades Como eu falei Mas eu quero mostrar pra vocês O que eu fiz tá bom Aí eu vou mostrar aqui E amanhã eu volto com vocês Bom gente Aqui no total tem 36 brigadeiros Tá bom Tipo E acho que tem 6 sabores Tem dininho com nutella Morango com nutella Ninho Fiz só de ninho dessa vez Fiz bicho de pé Beijinho Brigadeiro E só tem um de confete Tá Então eu fiz 6 sabores Porque só tem um desse daqui Eu tinha poucas massas Então eu usei as massas que eu tinha mesmo Tá bem fresquinha ainda Dura até 7 dias na geladeira Então tá bem fresquinha Aí eu peguei Enrolei Tudo bonitinho E vou vender amanhã Tá bom Minha caixa tá bem vazia Como vocês podem ver Porque como eu falei Amanhã eu vou pra um lugar diferente E como eu não costumo vender nesse lugar Eu não quero levar muitas unidades Pra mim não quebrar minha cara Conselho pra vocês Gente Quando for a primeira vez Ou quando vocês forem pra um lugar diferente Vá com poucas unidades Tá Porque eu vejo muitas de vocês falando Que foi com monte Voltou Sem vender nada Gente Faça o teste primeiro Vá com poucas unidades Não vá com tanta sede ao pote E aí Se você conseguir vender bem Você pega Da outra vez que você for Você vai com mais unidades Tá bom Enfim É isso daqui Tenho 36 brigadeirinhos aqui Meus amores Aí amanhã eu volto com vocês Quando eu estiver saindo pra rua Tá bom Beijo Gente Outro dia hoje Tô indo agora pra rua Meu cabelo tá com o rabo de cavalo Como sempre Tô com essa blusa Minha bolsa Calça Tênis E a minha bandejinha aqui na mão Tem poucos brigadeiros hoje E é isso Agora é 12h30 Eu sempre costumo sair Esse horário de casa E... Primeiro que tá ardendo E vamos lá gente Já tô indo de máscara, né E... Vou levar vocês junto comigo Então bora lá Tô na rua já E eu já tô com pouquinhas unidades Como vocês viram E vou tentar vender isso daqui, né gente Bora ver Boa tarde Vamos ver o que eu vou conseguir vender hoje Aí eu vou levando vocês junto comigo, tá bom? Boa tarde Bora ver o que eu consigo vender hoje, gente Brigadeiro, moça Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Brigadeiro, moça Obrigada De nada Gente, como eu falei Eu tô indo pra um lugar Onde que eu nunca costumo ir vender hoje E vamos ver como que eu vou conseguir vender Boa tarde, moça Experimentar um brigadeiro e burme hoje? Mas é bom, achei? É muito bom É apenas dois reais e é artesanal Tudo eu faço Bom mesmo? Sim Você não vai se arrepender, tem certeza Você é especialista em duas, hein? Você tá pronto? Brigadeiro Sim Pode pegar Tem de brigadeiro, ninho com Nutella É Nutella mesmo, tá? Tem de ninho Tem de NM Obrigada Tem de beijinho também Certinho? Certinho, obrigado, viu moça? Obrigada Obrigado Boa tarde Brigadeiro, gente Obrigado Brigadeiro, gente Marisa, conseguiu vender? Cinco brigadeiros Bora lá Brigadeiro, moça Gente, tem gente que não dá tempo Assim, quando eu faço, né? Tem algumas pessoas que não dá tempo de Falar muita coisa, sabe? Porque elas estão na correria Eu só falo brigadeiro e tal O moça, a parada, deu pra mim falar mais coisas com ele Ele falou que é especialista em doces E eu falei que era muito bom, né? Vamos ver se ele vai gostar Boa tarde, Brigadeiro Hoje é a doça vida, moça Apenas dois reais? Obrigado Oi, meninas Brigadeiro, o gourmet é apenas dois reais Uma delícia Obrigada De nada Doça a doça vida hoje? Hoje não Brigadeiro, gente Gormer? Prova um brigadeiro hoje, gente Nada Obrigado Obrigado Obrigada 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 Brigadeiro, gente 2 reais É uma delícia, viu? Tem de brigadeiro tradicional, nipo, nutella, beijinho, morango Obrigado Obrigado, eu Oi, pessoal, boa tarde, brigadeiro Já dou a sua vida? De nada Boa tarde, brigadeiro, gente De nada Brigadeiro, moço Doça a vida? Brigadeiro, quer doça a vida? 2 reais Eu tenho de tradicional, nipo, nutella, morango Tem de beijinho, morango, morango, nutella E ninho também 2 reais 2 reais Obrigado, viu? 2 reais Ó, eu tenho tradicional, nipo, nutella, ninho, morango Beijinho Beijinho Proacional? Proacional também? Ah, acho que eu não tenho raio de troco Quer pegar mais um? 3,5? 3,5 Qual que você quer? Tem de morango, beijinho, ninho, nutella Vou ter que levar mais quatro Vou ter que levar mais quatro Vou ter que levar mais quatro Bom, ó Proacional Isso Aí aqui, pronto Aqui deu ainda o 5, né? Isso Agora eu quero mais quatro Tá Agora eu tenho beijinho, morango, morango com nutella, ninho com nutella, ninho e... é, ninho com nutella, morango Tem quatro Tem quatro, ninho, ninho, ninho Tem Tem É, tem mais dois Tem de me dar só mais dois É Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada Obrigada Brigadeiro, moço Nada Brigadeiro, joço Gente, eu já vendi, olha aqui como tá a minha caixa Já vendi bastante, já não sei quanto que eu vendi, mas já vendi bastante E aí eu vou continuar Brigadeiro, moço Nada E aí eu vou continuar vendendo, né? E vamos ver aí o que dá Mas eu já vendi, eu acho que uns... 20 Pode ser, que seja uns 20 Vou contar aqui, eu falo pra vocês Agora eu tenho 18 brigadeiros Já saiu todos os tradicionais E já saiu... E só tem um de ninho com nutella Agora eu só tenho ninho Bicho de pé Morango com nutella É, beijinho e... Só, eu acho E um de ninho Aí eu vou continuar vendendo E aí eu vou avisando vocês Como que tá Mas foi bem rápido Menos de 10 minutos Já vendi 20 brigadeiros, tá? 20 e poucos 25 E é isso Bora lá, né? Gente, tô chegando aqui perto da feira E vou ficar parada lá ali um pouquinho Mas se você vender alguma coisa Se eu não conseguir Eu vou andando mais um pouquinho E vou avisando vocês Brigadeiro, gente Boa tarde Brigadeiro gourmet hoje, gente De nada Oi Boa tarde Quer experimentar um brigadeiro gourmet hoje? Brigadeiro, moça De nada Ah, que pena Brigadeiro mouco Nada Ah, que pena Ah, que pena Ah, que pena Obrigado, moça. Nada. É muito bom. É muito bom. Não, amiga, a gente está experimentando, sai, amiga. Mas é tão pequenininho para valer duas contas. Nossa. Acho que ela não está vendendo o doce, não. Ela está vendendo só a embalagem. A embalagem está mais bonita do que o brigadeiro. Eu vou fazer cinco delas. Não, não, mas não tem dinheiro, não. E eu vou querer dois. Dois? É. Eu tenho beijinho, tenho de ninho, tenho de morango. Seu celular está ligado. Está gravando. Está gravando o quê? Todo mundo. Mas por que você está gravando aí? É porque eu tenho um canal. Eu incentivo outras mulheres para trabalhar. Aí está certo. Está fazendo certinho. Entendi. Entendeu? Tem muitas meninas paradas. Eu vou para a rua e incentivo elas. Olha, sim. Para você amanhã lá. Rapaz, eu acho que eu não vou chegar naquele pode, não. Descente. Está bom, meu anjo. Aí você quer qual? Tem beijinho. Você gosta de beijinho? Desculpa. Mas quem é que não gosta de beijinho? Olha, bobinha de menino. Tem que nutella, tem o ninho. Esse daqui, o que que é? Dá beijinho. É leite de menino? Esse daqui é morango com nutella. Então vai um desse. Eu comprei quantos? Quatro, né? Dois. E qual que é o outro valor? Leite, moça? É. Esse aqui é o quê? Esse aqui é beijinho. Esse aqui é de menino. Olha, leite de menino. Então dá ele. Muito bom. Eu vou para vir no carro, senão eu esqueço, né? Rapaz, menina. De repente chega algum pretendente aí. Obrigado, virgente. Deus abençoe. Boa sorte que você venda tudo antes de você chegar no fim da rua. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Brigadeiro, moço. Nada. Boa tarde, gente. Adoçar a vida hoje com o brigadeiro. Nada. Brigadeiro, moço. É dois reais. Ó, eu tenho de leitinho com Nutella, tenho de linho, de beijinho, de morango, de morango com Nutella agora. Beijinho. Obrigado, virgente. Obrigado. Beijo, e ativei. OK. Até a foto aí. Brigadeiro, moço A doça-vida Quer o brigadeiro, moço? Nada Tá bom Brigadeiro, moço A doça-vida De nada Brigadeiro, moço De nada Brigadeiro, moço Não, meninas Nada Meninas, brigadeiro, a doça-vida hoje Nada Oi, gente Vamos adoçar a vida hoje com o brigadeiro? Obrigado, de boas vezes Obrigada Gente, eu tenho aqui na minha bandeja 15 brigadeiros E hoje tá difícil de venda, viu? Misericórdia Passei em todas as lojinhas aqui do centro E tipo Todo mundo, não, obrigado Não, obrigado Hoje tá difícil Ainda bem que eu não saí com a quantidade muito grande, sabe? E... Vendi Não vou falar que eu não vendi a minha bandeja Vendi, mas não vendi o tanto que eu esperava Porque eu saí com a quantidade de 30 36 35 brigadeiros E eu vendi o quê? 15 Acho que eu vendi 20 brigadeiros Então, tipo Menos do que eu esperava, né? Porque quando eu vou pro outro lugar lá no centro Eu costumo vender isso tudo Brigadeiro, gente Nada Mas hoje tá difícil, gente E aí a feira acabou muito antes do que eu imaginava Então não deu nem pra me ficar parado na feira Porque acabou antes Mas enfim Tô indo andando, oferecendo Brigadeiro, 2 reais 2? É Dá pra um pra você experimentar? 1, 1 a 2 reais? É Tem de leite ninho com Nutella Você gosta de Nutella? Muito não Não? E de ninho só? Quer não? Não Nada E é isso, gente Tô indo aí, né? Luta O menininho me parou agora Eu falei que era 2 reais Ele olhou e ficou assim Será que eu gasto meus 2 reais? Aí eu falei Os sabores que tinha ele Eu não gosto muito não Vocês ouviram, né? Ai, ai Mas enfim Olha o que tá tendo, gente Dias de luta Dias de glórias Hoje também é dia 17 O povo também já deve estar tudo duro Tudo sem dinheiro Dia 20 é só semana que vem Mas tá na luta Como eu sempre falo pra vocês Nem todos os dias são bons, né? Mas o importante é não desistir Ter fé Que melhora Cada dia melhora Um pouquinho mais Tô morrendo de calor Acabei de tirar a máscara um pouquinho Vou sentar um pouquinho aqui nesse ponto Um pouquinho suada De leve E é isso, ó Tô vendendo Muitas pessoas perguntam Você tá filmando? Eu falei Tô E assim, gente É Como eu falei Passei em vários lugares Em vários Mas Tá difícil Sabe que é tá difícil? Mas como eu falei, né? Porque Chega lá pro dia 17 18 Quase ninguém tem dinheiro O povo tá esperando Dar dia 20 Pra poder Comprar as coisas, né? Pra poder ter um dinheiro no bolso Mas eu consegui vender Isso que importa E já já vou embora Vou Tô indo Em caminho Tô indo no caminho Pra casa E eu tô oferecendo Ver se as pessoas querem comprar Mas tá difícil Mas não vou desistir, não Gente Tô voltando pra casa agora Falei com todo mundo Eu ofereci pra todo mundo Fui em todas as lojas E Ainda continuo aqui Vou chegar lá em casa Vou contar e vou mostrar pra vocês Tem uma moça aqui do quintal Que tá querendo comprar E eu vou Ver se ela quer agora Né? Os que sobraram Alguns que sobraram Aí eu Quando chegar lá em casa Eu falo mais com vocês, tá bom? Tô com sede, gente Andar nesse solo Mas é isso Gente linda e maravilhosa Cheguei em casa E deixa eu falar pra vocês, né? Eu tinha vindo na bandeja Com Acho que 10 brigadeiros Foi o que eu mostrei pra vocês Naquela hora? Bom, eu tinha vindo com 10 brigadeiros, gente Mas quando eu cheguei aqui Falei pra vocês que eu ia passar Na casa das vizinhas aqui Que queria aqui Comprar os brigadeiros E aí eu consegui vender os últimos 10, gente Aqui mesmo no prédio, tá? Não foi um dia muito legal de venda Como eu tinha falado Foi um dia bem difícil Eu acho que é porque O povo já tava sem dinheiro Acabei citando isso pra vocês Muitas pessoas sem dinheiro E eu vendi mais nos comércios Muitas pessoas me perguntam Onde que eu vendo Se eu vendo só nas ruas Ou se eu vendo nos comércios Gente, eu vendo em qualquer lugar E onde tiver pessoas Eu ofereço E aí eu ofereci nos comércios E foi onde eu tive mais resultados de vendas Aí quando eu cheguei lá no centrinho mesmo Porque eu moro na divisa de duas estações E aí tem o centro Que é das duas estações Tem o centro que é perto de uma estação E tem o centro que é perto de outra Então eu fui pra um lugar Dessa vez que eu não costumo ir É difícil eu ir pra lá Eu já fui uma vez E eu gravei até pra vocês também no canal E quando eu fui a primeira vez Foi muito bom de vendas Eu vendi bastante Mas a segunda vez nem tanto E aí eu fui pra lá Passei em todos os comércios Passei em todas as lojas Cheguei mais ali no centrinho Onde era perto da estação Passei em todas as lojas, gente E ninguém queria comprar Ninguém, 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 ninguém Mas eu continuei insistindo Continuei vendendo Parava as pessoas e tal Os oferecia E o que é ruim assim, gente Porque não tem como eu abordar as pessoas E explicar, tipo, totalmente direitinho O que tem dentro da caixa Porque tem gente que tem muita pressa, sabe De ir logo e tal E nem te dá muita atenção Muitas das vezes eu só ofereço Falo que tem brigadeiro Às vezes a pessoa me dá um pouquinho mais de atenção Eu falo os sabores e tal Mas é muito difícil Quando a pessoa tá com pressa, sabe Ela não te dá muita atenção E nos comércios foi o lugar Que eu encontrei mais atenção Pra poder falar Mostrar mais um pouquinho Mas as pessoas na rua É muito difícil E quando eu cheguei lá Não tinha mais feira Feira já tinha acabado Mas andei por lá Pelas lojas Ofereci pra alguns feirantes ainda Que tava, né Desmontando tudo Mas foi muito difícil É... Eu chegando, tipo Eu saindo de casa Não deu nem 15 minutos Eu já tinha vendido bastante Só que Quando eu fui um pouquinho mais pra lá, né Mas quando chegou mais perto da estação Foi mais difícil de vender Mas enfim Eu não desisti Como eu falei pra vocês Continuei indo Aí quando eu cheguei aqui em casa Também foi abençoada, né Porque várias pessoas compraram, né A minha vizinha lá Acabou pegando o restante que tinha E aí assim eu consegui vender Minha sorte é que eu não levei muitos produtos, né É... Não levei muitos Porque... Eu sabia, gente Porque quando dá, tipo, dia 15 16 17 Por aí em diante É mais difícil as vendas, gente Eu não sei o que acontece Como eu já falei É por causa que as pessoas Deve estar sem dinheiro Então é mais difícil as vendas Só quem é cliente fiel mesmo Que compra, assim Sabe Sempre Mas as pessoas na rua É muito difícil, né Como a gente é trabalhador Sabe que qualquer 2 reais no bolso Faz diferença E vocês me perguntam bastante O tamanho dos meus docinhos, gente O tamanho do meu doce Eu faço a 20 gramas, tá Por isso que compensa Eu vender a 2 reais a unidade Porque é um tamanho, tipo, bem razoável, né Um tamanho, nossa, exagerado Nem um tamanho, tipo, muito pequeno É um tamanho bom E quando eu faço nas caixinhas Que é de 4 por 10 Eu faço a 28 gramas Então é maiores E aí cada brigadeiro sai praticamente a 2,50 Né A 28 gramas E é isso Basicamente foi o que aconteceu Minha caixa tá ali Eu cheguei, engenzei minha caixa Coloquei ali De volta E queria falar outra coisa pra vocês Que eu recebo bastante comentário Né, Aline? Porque você não sai mais cedo Porque o horário que eu costumo sair É 2,30 Por aí, né Eu não passo de 2,30 Mas eu costumo sair lá pras 2,30 E eu não saio antes, gente Tipo, meio dia, uma hora Eu não consigo sair esse horário Por quê? Porque o meu esposo Ele que fica com as crianças Então é Sempre quando ele tá em casa de folga Ele fica com as crianças pra mim sair Tipo assim Ele vai trabalhar Ele trabalha à noite Então ele trabalha 12 por 36 E assim já não Então no dia que ele vai trabalhar Ele chega em casa por volta de umas 8 horas 8 e 20 Sabe? E todos os dias quando eu vou vender É o dia que ele chegou do serviço É o dia que ele trabalhou e chegou E vai descansar E não vai precisar ir de noite trabalhar E aí eu faço o quê? Eu deixo ele dormir até umas 2, 2,30 E aí eu deixo ele dormir, gente Esse horário Até esse horário Pra ele tá descansado Pra ficar com as crianças Porque não adianta nada Ele chegar 8 horas Quase 9 horas E eu saio 11 horas, meio dia Ele vai tá morto de cansado E não vai conseguir dar atenção Que as crianças precisam Então por isso que eu não saio cedo, né? Muitas pessoas falam Lini, sai mais cedo Mas não tem como pra mim Todos os horários que eu saí Foi sempre depois das 2,30 Até as 3 Eu nunca saí antes disso E as vendas foram boas, né? Tipo, não tem nada a reclamar Só mesmo quando é Tipo, tem dia certo, né? Que as pessoas estão com dinheiro no bolso Se eu for um dia Que as pessoas não estão com dinheiro no bolso Eu só consigo vender mais no comércio E essa semana eu vou tentar ir Lá pro dia 20 ou dia 21 Não sei, é o certo Mas eu vou tentar ir antes de sexta Porque é um dia que as pessoas já vão estar com dinheiro no bolso, né? Porque é o dia do pagamento, né? Do, como é que fala? Do vale que as pessoas recebem Então já vai estar bom de venda de novo E lembrando vocês Que eu vendo uma vez por semana Tá bom, lindezas? E, Aline, por que você só vende uma vez por semana? Gente, porque eu tenho muita coisa pra me fazer Não parece Vocês que estão aí do outro lado Não parece que eu tenho muita coisa pra fazer Mas eu tenho Ó, eu tenho que conciliar YouTube Com rotina de dona de casa Com cuidar dos filhos Com cuidar do marido Então é muita coisa pra mim E aí, como eu falei também Nos vídeos eu ficava muito sobrecarregada Então pra mim, tá vendendo sempre Eu apenas vendo uma vez por semana Porque é quando eu consigo, né? Mas enfim Que isso seja de incentivo pra vocês Se vocês aí, gente Que não tiver muitas coisas pra fazer Muita correria Eu tenho um YouTube que eu me dedico E os vídeos são dia sim, dia não Então dia sim, dia não Eu tenho que ter conteúdo pra me postar aqui no canal E aí, mas pra vocês que não tem tanta coisa pra fazer Vocês conseguem, sim Se manter só de vender brigadeiro, sabe? Nem que vocês saem umas três vezes por semana Vocês conseguem sobreviver só de vender doce na rua, gente Não é fácil Não vou falar Nossa, é muito fácil Vai lá, venda Não, tipo, não é fácil, gente Vocês tem que persistir Vocês vão levar muito não na cara Vai ter muita gente sem noção Apesar que eu não sou de pegar muitas pessoas sem noção, né? Na rua Já aconteceu o caso, como eu falei Do senhorzinho lá, né? Que meio que me enxotou E da mulher lá, né? Sem noção Que jogou o dinheiro pra me pegar no chão Né? E até os animais são mais educados Que certas pessoas E obrigado por todo o apoio Obrigado por vocês que estão chegando agora Que acreditam em mim Isso que é o mais importante E só tenho a agradecer a Deus Primeiramente, né? Por estar me proporcionando Tudo isso que ele está fazendo, gente Que é ter pessoas que gostam de mim, sabe? Eu fico muito feliz Porque só Deus sabe Quanto que eu estou lutando Pra crescer aqui na plataforma E, sabe? Ver isso acontecer É maravilhoso E aí eu agradeço muito A Deus primeiramente, né? E a vocês Espero que um dia Eu consiga chegar Onde eu sonho, né? No topo De... De ter bastante pessoas Me acompanhando E tal E é isso, gente Tá bom? Não estou forçando choro Eu só fico emocionada Como vocês sabem Quem já me acompanha aqui Há bastante tempo Sabe que eu sou muito emotiva Eu sou muito chorona Não é questão que eu forço O choro, não É porque eu sou chorona mesmo Se uma pessoa falar Gritando comigo Eu vou encher meu olho de lágrima E vou querer chorar Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Consegui vender 36 brigadeiros No dia de ontem Não foi a... Não foi as maiores vendas Que eu já fiz Acho que foi a menor venda Que eu já fiz, né? Em todo esse tempo Mas eu consegui vender E é isso que importa, né? Consegui voltar com dinheirinho Pra casa E é isso que importa, tá bom? E é isso, lindezas Tá? Até o próximo vídeo E se você não é inscrito No meu canal Se inscreve E me segue lá no Instagram também Que tá aqui na descrição do vídeo Tá bom? Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, lindezas